Olá pessoal, bom dia, boa tarde, depende, vai soer novo, mais uma aventura, aqui é o meu primeiro descanso. A estrada que liga ao cabineiro a Ferreira de Veser, a N238. Podem ver isto é uma estrada desértica, porque é domingo e não só, porque também foi feita uma variante desta estrada em 2006. Estou totalmente certo com isto. Totalmente. Vamos lá. 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 Seguindo que não descanso desta pedalada de domingo, pois cansado. Aqui, no nó de pias da A13. Aqui dá para ver a A13 durante quilómetros e quilómetros. Passa ali ao fundo. Aqui é Pias, um belo sítio. Aliás, se não é bem Pias aqui, tem o nome, Pias é lá para baixo. Já vos mostro onde é que é Pias, na terceira parada. Vamos lá para o fundo aqui. Que cheiro. Vamos lá. 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 Hora boas. Aqui fiz uma pequena pausa só para descanso um bocadito, não é o terceiro local de descanso mas está lá perto, está lá perto, é bem mais à frente, aqui foi só para beber um bocadito de água, descanso um bocadito as pernas, e claro, esvaziar um bocadito o depósito. Aqui, muito perto das pias, muito perto, não tem pausa, esse pausa era excelente, e sem pausa a ver quanto o gajo passava, isto é, M348. Ora, aqui sim, é o terceiro local de descanso. As pias, 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 pias. Não acredita-me, isto é as pias. Tchala! Tchala! Biram? Jão do stoque! Paisagem envolvente Isto é paisagem envolvente Esse pical A sua espécie é confiante Isto é rita Sustos O seu caminho Desculpe Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou eu próprio. Tudo bem com vocês? Sou eu o ciclista. Este local magnífico. Acho que está tudo. Aqui onde eu estou. Junto aqui a matar-vos muito abelhas. Abelhas. Abelhas com uma porra. Já para não dizer palavrão. E aí? 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 farta de andar, ainda não caí nenhuma vez, nenhuma, desde que andei com ela, desde que a minha irmã me deu, ainda não caí nenhuma vez, zero, e esta hein, sempre vai andar, bom, se você quiser abrir o signo é normal, não é? Ali passa a outra estrada. Exausto tanto de pedalar, tem que ser para olhar a fundo pessoal, sempre, já fiz tantos quilômetros, tantas centenas de quilômetros, temos que passar pela cabeça, caraco. Adoro ser um pássaro livre quando é preciso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a pedalar outra vez. E esta, hein? Imaginam? Assustou. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Já aqui à frente. Siga. Não destoque. Sem parar. A ver com padarete. Putain. Sem cair. Foo! 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 Aqui está a freguesia, ao Vibeira, e o centro recreativo está aqui na freguesia ali, que é centro recreativo. Aqui está a freguesia.